Boa noite, vocês que estão aí acompanhando o Lavagem Madalena, Making of, e acompanhando vários anos. Esse ano vai ter um desfile especial em homenagem às mulheres. Estou aqui com a Nelma Barreto e ela vai falar sobre este evento. Olá, Nelma. Olá, hoje este ano estamos vindo com a Lavagem da Madalena, um projeto lindíssimo, que é as mulheres na resistência, uma ala dedicada a 100% das mulheres. É um despertar para a sociedade, para mostrar para a sociedade que somos resistência e a nossa resistência é diária. Vamos trazendo várias mulheres, entre elas, Dandara, Marielle e Maria da Penha, mulheres de épocas diferentes, que lutam e que são resistência. É um despertar para a sociedade para respeitar a nossa luta, a nossa resistência, porque ela é diária. Muito bem. E as pessoas que querem participar, como é que faz para participar? É, junta-se a nós, no dia 8 de setembro, às 11h30, à Place de la République, em Paris. Vamos fazer um cortejo lindíssimo, um cortejo de paz, de união e de tudo, resistência e luta da mulher brasileira, da mulher do mundo inteiro. Então, gente, até domingo. Um abraço para vocês. Até domingo. Espero vocês. Vem com a gente. Vem com a gente.